Hoje me sinto orgulhoso E também muito contente De ser norte-riogradense Macaipense cruzerense Hoje me sinto orgulhoso E também muito contente De ser norte-riogradense Macaipense cruzerense Quando vou para o gramado Ver o azulão jogar Certivo e de tradição Tantas vezes caminhar Para sempre eu vou amar A torcida se agita Com profunda emoção Vibrando e cantando o hino Com amor no coração Dos amores que eu tive De paixão és o primeiro Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro Hoje me sinto orgulhoso E também muito contente De ser norte-riogradense Macaipense cruzerense Hoje me sinto orgulhoso E também muito contente De ser norte-riogradense Macaipense cruzerense Quando vou para o gramado Ver o azulão jogar Meu time de tradição Tantas vezes campeão Para sempre eu vou amar A torcida se agita Com profunda emoção Vibrando e cantando o hino Com amor no coração Dos amores que eu tive De paixão és o primeiro Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro Hoje me sinto orgulhoso E também muito contente De ser norte-riogradense Macaipense cruzerense Hoje me sinto orgulhoso E também muito contente De ser norte-riogradense Macaipense cruzerense Quando vou para o gramado Meu azulão jogar Meu time de tradição Tantas vezes campeão Para sempre eu vou amar A torcida se agita Com profunda emoção Vibrando e cantando o hino Com amor no coração Dos amores que eu tive De paixão és o primeiro Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro Circuzio, cruzeiro, cruzeiro Se inscreva no canal.